E aí galera, Manny aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo e neste galera eu estarei fazendo o tutorial de um quarto moderno muito épico. Então, antes da gente começar ele, eu queria pedir pra vocês deixarem o seu like aqui no vídeo, se inscrevam no canal se ainda não for inscrito e compartilharem com seus amigos, beleza? Olha só galera, vou mostrar pra vocês aqui, aqui no caso é a entrada dele, logicamente. E nós temos aqui ó, logo que a gente entra à direita nós temos um pequeno computador, tá? Um laptop aqui com a cadeira customizada também e tal. Atrás dessa mesa nós temos a cama. Na frente dela nós temos essa mega televisão aqui. Vocês podem ver que o quarto tem bastante janelas, né? Isso é bem legal, tem a decoração mais ou menos básica, né? E ficou muito show galera, eu curti demais o resultado final e espero que vocês também tenham gostado, iluminação aqui. E é isso aí, é um quarto bem simples de fazer, vocês vão gostar muito do resultado final quando você estiver dentro da sua casa. E é isso aí galera, acho que podemos partir pro tutorial então, vamos lá sem mais demoras. Partiu! Vamos lá! Beleza galera, bora começar então. Dá uma pausada no vídeo aí e pega os mesmos itens que eu, tá legal? Eu acho que vocês já devem saber quais são esses itens aqui, então eu não vou precisar citar um puro, tá legal? Bora começar então. Olha só, com o concreto branco nós vamos contar 6, desse jeito aqui ó, pra aparecer numa parede. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, ok? Depois disso galera, eu vou pegar o concreto cinza claro e vou colocar na diagonal aqui ó, 1 de cada lado, tá? Olha só, na diagonal, tá? Agora galera, o que eu vou fazer? Aqui ó, novamente o concreto branco, na diagonal eu vou contar 7. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, desse jeito. Bom, deste outro lado aqui, a mesma coisa. E agora galera, aqui eu vou colocar o concreto cinza claro também, aqui também. E depois, aqui eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá ok? Muito bem, feito isso, agora nessa parede aqui ó, onde tem 6 blocos, tá? Em específico essa última que eu fiz, eu vou quebrar 1 e 2 blocos para ser a saída e entrar do quarto, tá legal? Então eu já posso tirar todo esse bloco daqui, que no caso no meu mundo aqui é grama, e substituí-lo por o concreto, é, perdão, concreto não, o quartzo talhado, tá legal? Que é esse quartzo aqui que tem esse detalhe, vai ficar muito bonito para o piso que vocês estão vendo, né? Olha só cara, que é a picô. Vamos preencher tudo aqui então, primeiro a gente começa pelo piso, né? Não vamos deixar o piso por último, depois quando tiver os móveis, não vai fazer sentido ele entrar com o piso. Quase lá. Boa. Muito bem galera, agora vamos levantar as paredes, 4 de altura, tem 1, 2, 3 e 4 e mais um, 5, tá? Primeiramente nessas partes onde tem o concreto, assim está claro, 2, 3, 4 e 5, 2, 3, 4 e 5, 2, 3, 4 e 5, 2, 3, 4 e 5. Bom, fiz isso daqui, agora eu vou fazer o seguinte ó, eu vou juntar eles, vou ligar os pontos aqui. Boa, tá? Desse jeito. Vou fazer o que agora? Vou pegar o concreto branco e nessa parte que eu não tenho entrada e saída, eu vou fazer isso daqui ó. Tá? Ficar desse jeito aqui, tá? Primeiramente aquela parede ali, desse jeito. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a tábua de eucalipto, vou colocar na parte de cima aqui ó, e vou fechar porque aqui será o forro né, do quarto. Desse jeito, vou passar mais uma vez, desse jeito que eu estou fazendo aqui. Boa, vai ficar um espaço aqui de 2 por 3, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a lanterna do mar e vou colocar aqui por cima ó. Olha só como vai ficar. Aí eu vou pegar o painel de vidro tingido de branco e irei passá-lo aqui ó. Então nós teremos aquela iluminação ali. Olha só, ficou uma iluminação boa cara, eu achei que ficou épica, ficou bem bonito. Beleza? Muito bem. O que eu vou fazer agora galera? Vocês se lembram que essa parede aqui foi a primeira que a gente fez? Essa aqui tem 6 blocos. A gente vai fazer o seguinte então. No primeiro aqui eu vou contar, eu vou deixar aliás em branco. E a parte do segundo eu vou contar 3 pra fechar até ali em cima. Vou pular outro bloco. E aqui eu vou fechar 3 também, tá? Aqui pro lado de fora ó, a gente vai fazer assim. Inclusive aqui. A gente pode fazer em todas também ó. Desse jeito, em todos os lados. Boa. E aqui boa também. Ok, vou voltar pra cá. Desse jeito. O que nós vamos fazer agora galera? Vou pegar a escada de pinheiro. Vou colocá-la ali e aqui, tá? Pego agora o painel de vidro. 1, 2 e 1, 2. Tá, no caso eu tô usando o painel de vidro, o defal, o padrão do Minecraft. Mas se você quiser usar algum colorido aqui ó, use da cor que você preferir, tá legal? Acho que vai ficar bem da hora aí. Qualquer cor que você escolher. Continuando galera, o que eu vou fazer? Vou equipar novamente a escada de pinheiro. E vou vir aqui, eu vou colocar uma escada aqui. Depois eu vou colocar o segundo. No terceiro eu vou colocar outra. E uma laje na frente de cada uma. Aí eu vou fazer o que? Eu posso pegar aqui o crânio de zumbi. Colocar, por exemplo, um aqui. Ou melhor, ou lá em cima. E aqui embaixo a gente coloca o vaso de flor. Aqui ó. Beleza? Olha aí que da hora. Ou se você quiser colocar outra coisa, você fica à vontade também, né? Muito bem galera, continuando. Vou equipar o concreto branco. E vou colocar uma vez aqui. Outra vez ali. E uma vez bem no meio. Vai sobrar o que? Duas janelas de dois blocos de largura por três de altura. Vou pegar a escada de pinheiro. Colocar lá em cima. E novamente com o painel de vidro. Irei passar aqui ó. Tá? Vai ficar nesse formato aqui então galera. Olha só que show. Muito bem galera, o que nós vamos fazer agora? Eu vou pegar a lã branca. Irei passar uma, duas, três. Depois eu vou passar mais uma vez. Depois outra. Temos três já. Quatro e cinco. Tá? Cinco vezes a lã branca. Depois aqui eu vou colocar escadas de pinheiro invertidas. Tá? Vou pegar a laje de pinheiro. Vou passar aqui por cima. Pego a escada. Coloco ali. E uma laje. A mesma coisa do outro lado. Uma escada invertida. E uma laje. Tá? O que eu faço agora? Pego a neve. Conto uma, duas. Uma, duas. Uma, duas. Depois o carpete azul claro. Ou o carpete da cor que você preferir. Se você for menina. Provavelmente você vai usar rosa. Ou verde. Ou preto. Ou sei lá. Lilás. Enfim. Ou qualquer cor. Azul também. Caso você goste muito da florzinha. Enfim. Tá? Bom. A gente pode complementar isso com vaso de flor e as flores. Claro. Eu vou usar uma papola e um dente de leão. Tá de boas assim. Pra mim. Né? E olha só galera como que tá ficando esse quarto aqui. Show né? Eu aposto que vocês repararam que essa cama aqui não vai dar pra dormir né? Porque não tem cama aqui. É só uma decoração. Mas se você quiser quebrar isso daqui ó. E colocar uma cama aqui no meio. Deixa eu ver. Desse jeito. Ela vai automaticamente se tornar funcional né? Aí fica a sua preferência também. Muito bem. O que nós vamos fazer agora? Temos essa mega parede aqui. E é lógico que a gente vai ter que fazer aqui. Uma super televisão. E pra isso a gente vai utilizar a lã preta. Talvez umas stands vai ficar bom também. Hoje vai precisar também do botão. Cadê a Jukebox? E. Deixa eu ver aqui. O concreto cinza. Poderíamos também fazer um mega aquário. Galera um aquário aqui também ficaria show cara. Ficaria épico. É. Um aquário. Muito bem então galera. Para isso o que a gente vai fazer? Vamos deixar um bloco aqui. Vamos pular um e colocar um pilar de concreto branco. Mesma coisa do outro lado. Depois nós pegamos a escada de pinheiro. E uma, duas. Depois painel de vidro igual as outras janelas. Ali atrás a gente fecha. Pego a lã preta. Uma, duas, três. Uma, duas, três. Depois a estante. Por baixo aqui. Exatamente assim o concreto branco. Vou pegar a Jukebox, Jukebox. Em cima duas, dois concretos cinza normal. Dois botões. Agora a gente pega a folha e folha. E placa e placa. Beleza? Olha só. Caraca foi muito rápido né. Não sei se vocês conseguiram acompanhar. Mas foi muito rápido. E temos esse resultado aí galera. Olha só que show. Bom, vou pegar o estandarte. Acho que é estandarte né. Aqui, pera aí. Eu sei um... Tá, tá certo. Não. Eita. Coloca aqui na frente do vidro. Ali na frente do vidro né. Pra fazer uma sombra. Ou melhor escuridão. Só se você quiser usar estandarte tá. Eu acho que não precisa. Mas se você quiser usar. Pode usar como cortina né. Enfim. Bom galera. Quase pronto já o nosso quarto. Quarto. Está muito legal. Tô curtindo demais. Tudo que a gente fez até agora. E muito bem. O que nós vamos fazer em seguida. Seguinte galera. Eu preciso que vocês equipem. Estes blocos aqui. A gente vai fazer o que? Eu vou colocar uma escada de quarto. Se bem aqui no meio. Venho do lado. Coloco outra. E ali. Ou tem que ser do jeito que eu tô colocando. Pra aqui. Embaixo ali ó. Fica naquele formato. Tá legal? Bom. Eu coloco uma escada aqui. Outra aqui. Outra ali. Colocamos uma pintura. Fiz isso somente pra pintura ficar daquela menorzinha né. Que nós estão vendo. Uma placa de pressão de pesagem pesada. Agora na frente. Uma escada de carvalho. Atrás uma porta. E nas laterais a placa. Tá? Porque não sabe. Isso aqui é uma mesa de computador com a cadeira. Ok. Ficou muito show também. Certamente que ficaria. E. E. Talvez a gente possa. É. Pegar uma vara doente. E o que mais? Deixa eu ver. Será que eu consigo fazer o que eu estou pensando? Não. Esse aqui não tá parecendo o abajur né cara. Bom. Essa parte aqui ficou parecida. Mas. Mas não tá bem. Ah. Lógico. Pegue um botão. E coloca aqui ó. Para simular o mouse. E é. Eu tinha esquecido disso cara. Boa. Eu acho que. Pera aí. Se a gente colocar ali em cima. E. Um botão embaixo. Talvez simule né. Um abajur. O aluminário e tudo mais. Não sei se vai ficar show. Mas. Ficou diferente né. Para a gente colocar uma coisa a mais ali. Ah. Só para complementar. Se vocês quiserem pegar. O suporte aqui. De armaduras. E o hélitro. A hélitra. Só você fazer assim ó. Ah. Mas ficou bugado ali. Poxa. É. Mas vai ter que ficar mesmo. Bugado. Ficar bugado é um pouco na parede ali. Eu não sei porquê. Mas tudo bem. E bom galera. Com isso. Eu ficando por aqui. Muito obrigado. Para quem assistiu. Ah. Mas tá estranho né cara. Fala sério. Por que que tá assim? Se eu colocar aqui. Também. Ó. Assim não ficou tanto. Porque ali ficou estranho. E aqui? Boa. Aí tem que ser. Eita. Tem que ser um lugar limpo. Eu vou tirar. Eu não vou deixar sem. Bom. Com isso galera. Ficando por aqui. Muito obrigado. Me assistiu. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram. Não esqueça de deixar o seu like. Se inscrever aqui no canal. Se ainda não for inscrito. E compartilhar com seus amigos. Beleza. Um forte abraço. Fiquem bem. E até os próximos vídeos. Então galera. Tchau. Tchau. Falou. Tchau. Tchau.